Olá, taurinos, tudo bem com vocês? Vamos ver aqui a energia da semana para vocês, elemento terra. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês na área profissional, financeira. Touro, é uma semana para vocês se conectarem mais ao seu lado espiritual, tá? Tome cuidado aí com energias da semana, com alguém da sua família, para não criar brigas, principalmente mulheres, tá? Ou no seu campo profissional, tá bom? Aqui o jogo fala sobre um homem te ajudando, um homem trazendo ajuda para você aí no campo profissional. Tem também um mentor aqui seu, muito presente na sua vida, tá, taurinos? Esse mentor aí vai trazer ajuda, vai trazer aí auxílio. É uma semana em que vocês estarão muito focados às transformações, às mudanças. Estarão usando a criatividade. Veja o colheita financeira, veja o colheita profissional. Alguma proposta de parceria chega para vocês, uma renovação. É hora de focar dentro ao sol, dentro da sua vida, o brilho, o sucesso, tá? Aqui eu vejo algo muito renovador no seu campo material, no seu campo profissional, o touro, tá? Que vai trazer muitas mudanças, que vai trazer a prosperidade, que vai abrir os seus caminhos, que vai trazer o sucesso, a expansão, tá? Veja o equilíbrio, um novo tempo, veja mensagem dos anjos para vocês, tá? Muita prosperidade que chega para você, taurino, tá? O sol. Pode ter algumas pessoas aí que vão receber notícias de gravidez, né? Vejo vocês muito fértil, tá? Dentro de algo aí que já está solucionado. Taurino, se tem um projeto que você está aí guardando, né? Esperando o momento certo para lançar, tá? Ou está achando aí que no momento você está com muitas coisas, né? É... Ah, eu tô muito enrolada, eu tô com muitos projetos. Eu vejo aqui que é o momento de você lançar isso aí, tá? É o momento de você lançar isso, é o momento de você, de alguma forma... É... Roda da Fortuna... De você lançar, porque você tá com uma energia aqui de movimento, de triunfo, de conquistas, tá? Veja a prosperidade chegando, você se estabilizando financeiramente, você se renovando, né? Você fazendo as coisas acontecer, a mudança acontecendo, a transformação, você indo em direção ao sucesso, a sua liberdade chegando profissional, a sua conquista, né? A sua vitória, aqui fala de colheita, de vitória, de firmamento, né? De você realizando os seus desejos, touro, você concretizando os seus sonhos, aquilo que você quer. Sabe aquele momento em que você, em algum momento, essa semana você pode se sentir aí um pouco cansado, um pouco sugado? Pode ter algum tipo, como eu falei, de atrito na família, né? Algum tipo de atrito na sua família por conta aí, é... De desacordos pra... Na sua vida material ou dentro do seu trabalho, alguém que trabalhe com você, vendo que você, tipo, tá demais ou que você tá focando muito, trabalhando muito, mas é o momento de você trabalhar. Não desista, touro, porque o sucesso tá aí, olha... A prosperidade no seu caminho, as realizações... Aqui eu sinto, touro, você planejando alguma viagem, essa viagem acontecendo, eu sinto aqui um novo campo chegando pra você, eu sinto prosperidade, sucesso, realizações, sabe? Realizações de sonho, sonho realizado, você concretizando isso na sua vida. Pulou uma carta aqui, então eu vou aceitar, tá? Eu vejo essas realizações acontecendo pra vocês, tá? Então assim, não é hora de existir, não é hora de esquecer isso, é hora de levar adiante, é hora de seguir com o seu pensamento, com os seus sonhos, com as realizações que você quer. Tudo depende de você, é um novo caminho, a espiritualidade, os anjos estão trabalhando com você, te empoderando, te dando caminho pra você realizar. Tem proposta de emprego pra pessoas que estão desempregadas, tem muita renovação aqui, tá? Vejo reuniões essa semana, vocês podem receber um contato aí de um homem, touro, um homem que chega fazendo um contato com uma proposta de parceria pra você, tá? Um acordo, uma parceria, alguma coisa do tipo, tá? Seu mentor está te guiando, fazendo a roda da fortuna girar, trazendo prosperidade, trazendo crescimento, evolução. É o momento de focar, é o momento de expandir os negócios, até pra quem é empreendedor, pra quem é sozinho, né? Pra quem é micro empreendedor ou tem uma empresa, eu vejo crescimento essa semana em evolução. Mas eu vejo muito trabalho, em algum momento você pode estar tão sobrecarregado, você pode ter aí um momento de irritação, de chateação, sabe? Mas eu vejo vocês crescendo, vocês evoluindo, tá bom? Mensagem aí pra semana, conquiste o silêncio interior para superar o que impede de dar o próximo passo. Aqui eu sinto, touro, que não é o momento de você falar pra ninguém aquilo que você vai realizar, que você vai concretizar. É o momento de você focar em você, focar no seu eu, tá? Foque em você, foque no seu eu, vai realizar algo, esse projeto, seja o que for, deixa você, deixa acontecer. Pode ser pai, irmão, marido, mulher, filho, filha, não importa, deixa acontecer. Joga isso pro universo, que o universo vai jogar pra você. Tá bom, taurinos? Boa sorte pra vocês, beijos de luz. Virginianos, vamos lá agora com vocês, elemento terra. Vamos lá, virgem, o que vem pra semana pra vocês na área profissional e na área financeira? Virgem, área profissional essa semana, vejo aqui sucesso, vejo progresso, realizações, me fala de equilíbrios, vejo glórias e honras, tá? Vejo algo muito promissor chegando pra vocês. Me fala aqui de um novo ciclo pra algumas pessoas aí, tá? Na área profissional. Ô virgem, também vejo essa semana aqui chegando pra vocês, é... Alguém aí que tá querendo fazer uma obra, alguma mudança na sua casa, né? Vocês querendo fazer algum tipo de mudança, algum tipo de obra em casa, eu vejo sendo muito boa, tá? Virgem, eu vejo uma semana... Porreta aqui pra vocês, supipa. Vejo transformações, pra alguns virginianos, um novo ciclo aí se começa profissionalmente. Eu vejo os caminhos de vocês em direção ao sucesso. Aquela dúvida que eu sinto que alguns de vocês têm, será que eu tô no caminho certo? Será que a minha carreira vai dar certo? Sim, a sua carreira vai dar certo. Eu vejo algo aqui, ó, decolando essa semana, né? Sociedades, acordos, parcerias chegando pra vocês. Algo se concretizando, algo se realizando, sabe? Glórias e honras, satisfações. Aquela ilusão em que você tava, ou aquele medo, aquela insegurança virginiano. De realizar algo, de fazer, né? Como eu falei, eu sinto muito alguns virginianos aqui fazendo alguns concertos na casa de vocês. Eu vejo isso fluindo, eu vejo isso aí, né? Vocês tendo caminho, tendo prosperidade. É uma semana de muita harmonia, de muito equilíbrio, tá? É uma semana em que vocês vão precisar ficar alerta, né? É um pouco mais alerta quanto a vida de vocês, as oportunidades que vão surgir, sabe? Ter a, é, ser esperto, ser aí, é... Oh, meu Deus, a palavra tá na minha boca, mas não sai. Agir com esperteza, vamos dizer assim. Eu não digo malandragem, mas de alguma forma, assim, ser um pouco... É, gente, a palavra tá na minha boca e não vem. Oh, meu Deus, fugiu, tá? Mas vocês terem a esperteza, a inteligência, né? A malícia de como contornar as dificuldades. É uma semana aí, para alguns virginianos, sorte em jogo. É entrada de dinheiro repentina. Então, pode ser também alguém que tá devendo vocês essa semana, vindo pagar, né? Alguém que tá com dinheiro preso há muito tempo, alguma coisa até no banco que eu vejo, tá? Vocês aí já recebendo essa semana, tá? Vejo aqui alguma coisa voltada também aí para acordos, né? Sociedades, parcerias. Vejo vocês firmando no campo profissional, tá, virgem? Tendo sucesso, tendo prosperidade, tendo caminhos abertos. Algo se realizando, algo se concretizando. Rainha de paus, né? Vejo vocês aí se movimentando. Pode ser vocês mesmo ou até uma mulher, né? Trazendo o movimento, trazendo aí a realização, a idealização, o triunfo, né? Vejo algo novo aí, né? Caminhando para vocês, tá? O sucesso. Olha aqui, gente, o carro. Muito trabalho, muita dedicação, sabe, virgem? Assim, é aquele momento nessa semana que vai ser realizador para você. Vieram muitas cartas, gente. Que vai ser realizador, sabe? Ah, eu tô trabalhando com satisfação. Eu tô trabalhando com... Eu tô trabalhando... Gente, ela quis pular. Eu tô trabalhando com satisfação. Eu tô trabalhando aqui com força, com empenho, sabe? Com luta. É hora de deixar a escassez para trás, a miséria. Esquecer isso. Vou pedir uma carta até para clarificar esse 4 de Pontáculos aqui, sabe? Vocês mudando, sabe? Eu sinto aqui muita energia também para algumas pessoas. De magia, né? Vocês... A magia, gente, ela não é só... Você botar uma obrigação. Amarração, você fazer uma magia, uma amarração não. Isso aqui é magia. Você acender uma vela, né? Eu quero realizar isso. Eu quero concretizar isso. A sua palavra é a maior magia que você tem. Uma clarificação para o 4 de Pentáculos. O Erofante, tá? E Erofante. É hora de você ouvir também a voz interior. E ela veio aqui. Ela virou ali. Desculpa, peraí, gente. Ela virou ali. Mas ela... Eu peguei porque não estava embaralhando ainda na intenção de cair. E aqui ela veio. Então, assim, é uma semana em que vocês estarão usando o amor, a dedicação, a força, a determinação, a realização, sabe? O progresso. Eu vou até onde eu quero. Os meus caminhos estão abertos. Eu vou realizar. Eu vou concretizar. Eu vou tirar forças de onde eu não tenho. Porque você acha que você não tem. Mas você vai concretizar. Você vai ter o triunfo. Você vai ter a prosperidade, sabe? E aquele medo de você fazer algum acordo ou algum investimento. Que pode ter investimentos financeiros também. Até a sorte no jogo de azar. Você vai acabar. Vai perder. Porque você vai usar a mente, a estratégia. Você vai agir com sabedoria, tá? Então, você vai saber como lidar essa semana. Com as suas emoções, com o seu lado racional, com a sua mente, com a sua criatividade. Eu vejo uma semana de sucesso, progresso e muita prosperidade. Documentos importantes chegando. Fartura. Acordos. A verdade mostra onde você precisa crescer. Aceitar o que é revelado. Define o aprendizado baseado na sua vontade. E não devido às circunstâncias. Tá bom, virgem? Essa é a mensagem pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte. Beijos de luz, virginianos. Olá, Capricórnio. Tudo bem? Vamos ver aqui o que que traz pra você pra semana. Qual a mensagem? Para a área profissional, financeira. Capricórnio, você vai ter uma surpresa financeira aí, tá? Tem uma surpresa chegando financeira aí pra você. Algo aí que vai te pegar de surpresa. Você vai falar, não é possível. Isso aconteceu comigo? Vejo vocês aí dentro de... Ou vocês estavam na semana que se passou dentro de uma energia bem confusa financeira, né? Com algumas dificuldades financeiras, tá? Para realizar ou para pagar a conta, sabe? Eu vejo aqui alguma dificuldade financeira chegando pra vocês. Mas eu vejo vocês concretizando aqui. Tem renovação, tem prosperidade, tem a multiplicação. A abundância chega de forma muito positiva na sua vida, Capri. Aqui fala de mudanças de emprego pra algumas pessoas, mudanças de casa ou até mesmo de cidade. É uma semana também pra cuidar do seu lado espiritual. Procurar aí, né? O local que você frequenta, a sua crença, tá? Veja aqui que é um momento de transmutação na sua vida. E essa transmutação vai tirar as dificuldades da sua mente, os bloqueios, tá? Então é hora aí de trocar de pele, é hora da mudança, é hora de deixar o coração falar, o fluir, a sua intuição, né? Ouvir o seu eu, entender o que a espiritualidade tem pra você. Tem aí propostas de emprego, tem oportunidades chegando de renovação profissional. Pra algumas pessoas pode ser mudança de setor. Pode ser também, pra algumas pessoas aqui que eu sinto, alguns cacocornianos aí, essa semana, mesmo você estando empregado, você pode ter aí uma outra oportunidade que chega pra você, tá? É hora de deixar aí, ó, a tristeza pra trás, né? Você, de alguma forma, vibrando aí com algo que não tá sendo muito satisfatório pra você ainda. Muito preso ao seu passado, né? Ou pessoas aqui que foram desligadas e estão sentindo falta do emprego. Tão com a dificuldade aí, né? Do lado emocional de esquecer que agora é pra frente que se anda, tá? Ó, a carta do sol. O sucesso chegando pra vocês, né? Tem algo aí pra você colher também, muito bom. Mas você precisa deixar a escassez, o medo, a insegurança. O mais difícil já passou, tá? O mais difícil já passou. É uma semana no qual você vai ter sorte, ó. Eu vejo a entrada do dinheiro. O diabo aqui eu vejo no positivo, né? Eu vejo a entrada de dinheiro, eu vejo expansão financeira, eu vejo sucesso, eu vejo realizações. Eu sei que essa surpresa que vai chegar no seu caminho vai ser algo que vai te surpreender muito. Porque você vai ter uma melhora. Não vai ser a melhora que você deseja já há muito tempo financeira. Mas você vai ter essa melhora, né? Vai ser algo que vai ajudar muito você financeiramente. Pelo menos pra pagar algumas... É... Meu Deus, como é que fala? Algumas contas que estavam em atraso. Algumas coisas aí, tá Capri? Eu vejo sim vocês realizando, vocês concretizando isso. Mas tem que deixar aí pra trás o que passou, passou. As dificuldades já foram. Quanto mais você vibra negativo, quanto mais você acha que não tá dando certo, que não tá fluindo. As coisas ficam paradas, estagnadas. E eu vejo que, pra algumas pessoas, essa proposta de mudança de setor vai ser algo que vai conturbar a sua mente. Porque você pode achar que não vai dar certo, tá? Vieram muitas. Assim como também essa proposta aí de emprego que vem pra vocês. Que vocês acham que... Não que vocês não mereçam, mas... Que pode ser que não vingue, sabe? Ah, não. Isso não é verdade, tá? Então assim, esquece o passado. Vive o agora. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Pelo que aconteceu, né? É um fardo pesado. Eu sei que alguns aqui estão passando por muitas dificuldades. Por muitos problemas pessoais. E isso tá afetando muito. Inclusive pessoas que são casadas. Eu não tô falando do lado afetivo. Mas isso veio agora pra mim. Então... É um momento em que você precisa esquecer o que passou e seguir adiante. É uma nova semana. Nós estamos no mês de outubro. Nós estamos aí numa semana em que temos o dia de Nossa Senhora, dia das crianças. E temos tudo pra prosperar e renovar essa vida, tá? A mensagem pra vocês é... Permanecer parado no mesmo lugar não ajudará você a cumprir os seus acordos espirituais. Como não vai ajudar você a realizar a sua vida profissional. A deslanchar, a crescer. Esse homem aqui vai trazer o sucesso pra você. Vai trazer aí aberturas de caminho. E vai ajudar no seu florescimento. Tá bom? É isso, Capri. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, coloque em hashtag amei um coraçãozinho amarelo. Deixe seu like. Me siga nas redes sociais. Beijos de luz.